Fala pessoal, chegando pra falar sobre o campeonato japonês 2023, a Jota League. Você vai saber de tudo agora, times, regulamento, estádios, vaga pra Champions da Ásia e muito mais. Jota League que tem uma grande quantidade de jogadores brasileiros atuando no país. E você vai relembrar muitos jogadores que estão no Japão, como Leandro Damião e Diego Pituca. Fica até o fim pra não perder nada. Se não for inscrito, aproveita e já se inscreve no canal. E o que eu peço com carinho pra vocês é o like. Ajuda demais a gente e não custa nada pra vocês. É de graça. Taca o dedo no like e vem com o gozaço falar do campeonato japonês Jota League 2023. O campeonato japonês 2023 já tem as suas definições. Vai ter início no fim de semana do dia 17, 18 e 19 de fevereiro. No total, são 18 equipes brigando pelo título mais importante do futebol japonês. A edição de 2023 será de número 31 da liga, que teve início em 1993. O atual campeão é o Yokohama Marinos. E o maior campeão é a equipe do Kashima Antlers com 8 conquistas. O mesmo Yokohama Marinos tem 5 e aparece como o segundo maior vencedor do Nacional do Japão. A fórmula de disputa é simples. As 18 equipes jogam entre si em sistema de pontos corridos com jogos de ida e volta. Quem fizer mais pontos fica com o título da competição. Campeão e vice garantem vaga na Liga dos Campeões da Ásia já na fase de grupos. Já o terceiro colocado garante uma vaga também na Liga dos Campeões da Ásia, mas na fase de playoffs, a fase pré-eliminar da competição. Só uma equipe será rebaixada para a Jota League 2, já que a partir da próxima temporada teremos 20 equipes jogando a primeira divisão do Japão. Ou seja, nessa temporada teremos um rebaixamento e três acessos para a Jota League. Apenas o último lugar será rebaixado para a segunda divisão do Japão. Já na temporada passada, as duas equipes que foram rebaixadas foram o Shimizu S-Pulse e o Jubiluata. E com isso, essas equipes vão jogar a Jota League 2 em 2023. Em relação aos jogadores estrangeiros, a partir da temporada de 2021, não há limitações para a contratação e registro de jogadores estrangeiros, mas os clubes só podem escrever até 5 deles para uma única partida da rodada. Vamos conhecer agora os times e os estádios da competição. Começando pela equipe do Hokkaido, com o Sadole e Sapporo. De Hokkaido, vai jogar no estádio Sapporo Dome, com uma capacidade superior a 41 mil torcedores. Teremos também a equipe do Albirex Nigata. De Nigata, vai jogar no estádio Denka Big Swan Stadium, com uma capacidade superior um pouco ali a 42 mil torcedores. Teremos também a equipe do Kashima Antlas, maior vencedor da Liga do Japão. É de Ibaraki, vai jogar no estádio Kashima Soccer Stadium, que tem capacidade para receber próximo a 41 mil torcedores. Teremos também a equipe do Urawa Red Diamonds, de Saitama. Vai jogar no Saitama Stadium 2002, que tem uma capacidade ali para receber mais de 63 mil torcedores. Um dos maiores estádios da Liga do Japão. Teremos também a equipe do Kashima Reisol, de Shiba Prefecture. Vai jogar no estádio Hitachi Kashima Stadium. Tem uma capacidade ali não muito grande, próxima a 16 mil torcedores. Teremos também a equipe do UFC Tóquio, de Tóquio. Vai jogar no estádio Ajinomoto Stadium, que cabe ali próximo a 50 mil torcedores. Teremos também a equipe do Kawasaki Frontale, de Kanagawa. Vai jogar no estádio Todoroki Stadium, que tem uma capacidade para receber 26 mil 232 torcedores. Teremos também a equipe do Yokohama F Marinos, de Kanagawa. Também vai jogar no estádio Nissan Stadium, o maior do campeonato japonês, o maior da Liga, que tem uma capacidade superior a 72 mil pessoas. Estádio gigante e muito bom para a prática de futebol. Yokohama F Marinos, que é o atual campeão japonês. Teremos também a equipe do Yokohama FC, também de Kanagawa. Vai jogar no estádio Mitsuzawa Stadium, que tem uma capacidade ali pouco superior a 15 mil torcedores. Mitsuzawa Stadium, que é o menor estádio da Liga japonesa. Teremos também a equipe do Shonan Belmaro, também de Kanagawa. Vai jogar no estádio Lemongazo Stadium, Iratsuka. Com uma capacidade ali na casa de 18 mil e 500 torcedores. Teremos também a equipe do Nagoya Grampos, de Ashi Prefecture. Vai jogar no estádio Toyota Stadium, com uma capacidade ali na casa de 45 mil torcedores. Teremos a equipe do Kyoto Sanga, de Kyoto. Vai jogar no estádio Sanga Stadium, Bike e Ossera. Com uma capacidade na casa de 21 mil e 600 torcedores. Teremos a equipe do Gambozaka, de Osaka. Vai jogar no estádio Panasonic Stadium, com uma capacidade ali próxima a 40 mil torcedores. Teremos também a equipe do Cereso Osaka, também de Osaka. Que vai jogar no estádio Yamaha Stadium, que cabe ali próximo a 48 mil torcedores. Teremos a equipe do Viseu Kobe, de Yogo. Vai jogar no estádio Noevi Stadium, que cabe ali um pouco mais de 30 mil torcedores. Teremos a equipe do Sanfresh Hiroshima, de Hiroshima. E que vai jogar no estádio Edion Stadium, que cabe ali na casa de 37 mil torcedores. Teremos a equipe do Avispa, Fukuoka, de Fukuoka. E que vai jogar no estádio Best Denk Stadium, estádio ali para 22 mil torcedores. E fechando as equipes da Jota League, temos a equipe do Sagan Tosuo, de Saga. E vai jogar no estádio Ekimai Stadium, com uma capacidade superior a 24 mil torcedores. Como dito, temos muitos brasileiros jogando no Japão, e alguns até com certo renome no país. Em 2022, por exemplo, no campeão Yokohama Marinos, tivemos Marco Júnior, que passou pelo Fluminense, e Elber, que se destacou no Bahia. Além deles, também tínhamos na equipe Anderson Lopes, Eduardo e Ian. A janela no Japão está em pleno funcionamento. Muitos jogadores podem chegar ou até sair das equipes. Mas em 2022, tivemos muitos jogadores brasileiros jogando na Jota League. Arthur Kaique e Diego Pituca, por exemplo, jogaram no Caxima Atlas, o maior vencedor do país. Arthur Kaique, que está sendo especulado para voltar agora ao futebol brasileiro em 2023. Adailton e Diego Oliveira jogaram no FC Tóquio. João Schmidt, ex-São Paulo, e Leandro Damião jogaram em 2022 no Kawasaki Frontelling. Saulo Mineiro, ex-Ceará, e Gabriel jogaram no Yokohama FC. Thiago Santana, que foi o artilheiro da Liga em 2022, também jogou a Jota League. Douglas Groli, outro jogador bem conhecido no futebol brasileiro, que também jogou a Jota League. Leandro Ceará, Valdo, entre outros. Uma opção para ver a Jota League é através dos sites de apostas que mostram alguns jogos ali no cantinho da tela, em quadro pequeno. E aí, façam suas apostas. Quem você acha que vai vencer o Campeonato Japonês, a Jota League 1? Deixe o seu like, se inscreva no canal, um abraço e até a próxima!